Olá, meu amigo do canal, questione-se, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. O vídeo de hoje é muito importante e ele é um complemento, mais um, dos vídeos que nós fizemos nos últimos dias. E principalmente esse aqui, linkado ao vídeo que eu falei sobre o Havaí, naquele fogo muito estranho, que destruiu casas e mais casas e mais casas, e do povão, e coisas estranhas aconteceram, como ninguém sabe de onde veio esse fogo, o chefe de segurança da região não soou, ele decidiu não soar o alarme de incêndio, e aí acabou agora pedindo até demissão por causa disso. Quando o fogo começou ele tinha que soar o alarme, ele não fez. Casas de milionários não pegaram fogo, milionários aí famosíssimos, políticos, apresentadores de TV, etc. Enquanto do povão foi dilacerada a região. E aí muitas teorias surgiram até falando de arma de energia direcionada, de um suposto fogo que... Suposto... Fogo não, porque o fogo aconteceu, né? Suposto início dele, através dessas armas com intuito, ou com intuitos maiores, né? Como eu falei no outro vídeo pra vocês. Aqui eu quero mostrar que também em outros lugares já estão acontecendo esses grandes incêndios. Incêndios esses que fazem ecoar a questão de mudança climática. E a questão da mudança climática tão ecoada aí por políticos e políticos e políticos, dizendo que existe um consenso dos cientistas. Não, não existe, não. Tem vários cientistas aí, inclusive milhares assinaram uma carta, dizendo que não concordamos com essa teoria da mudança do clima, né? Que eles estão colocando. Então, veja só. Tudo culmina nisso. E aí com isso, vem várias medidas, por exemplo, de controle. Por exemplo, sabe o que está acontecendo no Reino Unido? Está sendo instalado um tipo de um rastreador ali, um tipo de um radar, vamos dizer assim, em que se você passar com o seu carro de combustível fóssil por esse radar, você será multado por volta ali de 12 a 15 libras. Por quê? Porque você não tem um carro elétrico, então já é um controle da sua emissão de carbono. Controlou a energia, controlou o carbono, controlou a humanidade. Vocês estão entendendo? Então, muitas dessas tragédias que estão acontecendo, em que muitos estão acusando de que estão sendo causadas de forma proposital, elas culminam na mesma coisa, naquilo que vai dar o poder para a elite política e aqueles que coordenam a elite política sobre o povo. Entenderam? Dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá certo? Isso é muito importante, a mensagem aqui. O meu Telegram está recheado de informação. Então, faça parte dele. Cuidado que tem um fake lá. O meu, ele tem um selinho de verificado. Tem link aqui na descrição no YouTube, tá bom? O pessoal que está vendo no Face, dá uma passadinha no YouTube e clica no link. Gente, bom, eu quero mostrar na tela. Não reparem aqui. Estou com a cara de cansado. Os últimos dias aqui foi puxado. Estamos fazendo esse mochilão, né? Então, não reparem. Também não reparem que está tudo improvisado aqui, tá? Estou gravando com o celular, com o notebook aqui. Então, não reparem. O importante é a informação que eu quero trazer aqui para vocês, tá? O que é que está acontecendo aqui? Vamos lá. No meu Instagram, eu sempre venho falando para vocês. Pessoal, dá uma passada no meu Instagram. Eu tenho postado. Eu posto minhas fotinhos lá, que eu gosto de tirar foto, né? Tira foto de paisagem e tudo. Mas eu coloco lá muita informação para vocês. E sempre no texto tem algo ali que eu deixo a dica. E eu quero deixar uma dica aqui de algo que eu vou até postar por lá. Pessoal, aquilo que ocorreu nos últimos dois anos, tá? Para ocorrer mais uma vez, tá? Vai no meu Telegram. Você estar no meu Telegram é de suma importância. Renato, eu não consigo acessar aqui o seu Telegram pelo YouTube aqui. Pessoal, no meu Instagram, você entra. Eu tenho agora um canal lá, né? Porque agora mudou. Você vai entrar no meu canal do Instagram. E lá tem o link do Telegram também. Eu vou pôr lá de novo. Renato, então entra lá. Bom, veja só vocês. Eu quero mostrar aqui, olha só. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Olha só. Esse é o Canadá. Tá? Esse é o Canadá. Vou tirar o som aqui para você poder ver. Esse é o Canadá. Veja as pessoas observando ali parte da floreta. Isso e casas já sendo queimadas. Então, aqueles grandes incêndios que aconteceram, que estão acontecendo no Havaí, também agora estão no Canadá e estão ocorrendo em outras partes do mundo que não estão sendo noticiadas. Inclusive, até mesmo na Califórnia, mais uma vez. Aí eu pergunto também, né? Onde está Leonardo DiCaprio? Onde está Greta Thunberg? Onde está Marco Fallon? Todos esses que estavam tão preocupados com a Amazônia. A Amazônia está queimando. A Amazônia é isso. A Amazônia é aquilo. E agora? Inclusive, a Amazônia está com recordes de queimada nos últimos meses também. Você não vê. Por quê? Sempre a narrativa é utilizada. Não é preocupação com a natureza. Esses caras têm. A narrativa é sempre a utilizada para o que eles desejam. Para conduzir aonde eles desejam. Para culminar no objetivo final. Eu sempre dou o exemplo bobinho da ponte. Ora, por exemplo, tem esse mar aqui. Eu preciso atravessar. Eu não vou construir uma ponte, por exemplo. Eu não tenho barco, nada. Eu tenho material para construir. Eu quero chegar do outro lado. Eu construo a ponte. Assim funcionam os objetivos desse culto globalista que existe. Ele possui o objetivo. Ele precisa construir a ponte para atingir esse objetivo. Entenderam, gente? Espero que sim. Bom, Canadá é essa imagem. Aqui é um outro lugar. É o Wahiawa. É o Wahiawa. Havaí. Mais uma queimada também no Havaí. Isso está acontecendo. E os cidadãos do Havaí estão denunciando e estão falando. Olha, isso é criminoso. Estão queimando nossas coisas. Estão nos atacando. É o povo que está dizendo. Não sou eu. Eu apenas estou informando os fatos e trazendo aqui para vocês as coincidências. Eu não tenho prova. Eu não posso provar que é proposital ou que não é. Eu não posso fazer tal afirmação. Mas eu posso suspeitar e eu posso trazer algumas questões históricas para a gente linkar e ver que tem coisa muito estranha acontecendo. Porque o Minas sempre no objetivo. E eu vou te dar um exemplo, como eu falei lá no Havaí de novo. É a questão do Havaí. Você vê que em setembro vai acontecer uma reunião lá no Havaí, em Maui, sobre a questão das cidades de 15 minutos, mudanças climáticas, controle de carbono, controle, diminuição da poluição. E todas essas questões. E de repente essa queimada toda. Fora que residências históricas passadas de pai para filho. Foram passadas de pai para filho, para neto, etc. E que não querem vender, não querem desfazer. Essas propriedades foram totalmente destruídas. Então a cidade, os locais ali precisarão ser reconstruídos. Os cidadãos por lá estão dizendo que agora eles vão fazer esse protótipo dessas cidades de 15 minutos. O que é a cidade de 15 minutos? É a cidade onde você não vai poder sair da sua região. Já vou te mostrar um vídeo aqui. E que você vai fazer tudo aquilo dentro da sua região, para não poluir o planeta. Mas quem vai poder sair? Aquele que tiver grana, os bambambãs que se acham donos do mundo. Então aqui você pode ver que em Kelowna, também no Canadá, também uma outra parte queimando e queimando muito. É um outro vídeo aí para vocês. Aqui mais um vídeo, também, do Canadá. Olha aí. Tudo isso acontecendo, pessoal. Então você vê que... Pera aí. Tem algo muito estranho acontecendo no mundo? Eu não tenho. Bom. Tem uma entrevista dessa mulher aqui. Ela fala assim. Cidades de 15 minutos, eles vão ter todos... Eles vão poder fazer... É todos num lockdown permanente, vamos dizer assim. Essas cidades de 15 minutos. Eles vão impor esse lockdown do clima. É o que ela fala. Então este seria um dos próximos passos. Então você não vai ser... Ela fala aqui autorizado a sair duas... No máximo duas ou três vezes no ano da sua região. E muitos não vão conseguir sair nenhuma dessa localidade de 15 minutos. Então onde você viver, você vai ter que ficar ali. E você vai fazer tudo ali. Vai ter um hospital, vai ter um banco, vai ter isso, vai ter aquilo. Então você não vai poder... Agora, aqueles que tiver grana, aqueles mais famosos... Essas vão poder sair e andar por aí tranquilamente. Então eu já antecipadamente peço a você que registre o dia. 19 de agosto de 2023. Eu já me oponho ao lockdown climático. Olha o que eu estou falando no dia de hoje. Já ouviu falar isso por aí? Eu já me oponho desde hoje. Então quando chegar, você vai lembrar do que eu falei aqui. Eu já sou contra. Em nome de opinião, eu sou contra. Então eu já estou deixando aqui bem claro para vocês. Tá bom, gente? Então veja, isso aqui é muito importante. Então esse é um trecho de uma entrevista aqui de um papo de papo muito importante. Onde você pode ver essas questões que estão sendo super planejadas. Tá certo? Pessoal, nós estamos... Eu venho falando para vocês. Nós estamos no tempo final. Esse vídeo aqui mostra coisas estranhas que estão acontecendo. Tudo no meu Instagram. Você vê que tem algo na atmosfera. Tá super carregado. A ionosfera. Olha o cabelo da mulher. Isso é um fenômeno que muitos falam que acontece às vezes. Bem quando vai dar um raio e tal. Mas aqui tá muito estranho. Tá no ar. Essa energia, essas partículas. Eles colocam o dedo e fica ali. Depois vai lá no Instagram ver esse vídeo. Então você vê que tem algo. E tem algo grande sim chegando. E eu não falo isso. Eu fico muito triste quando vem às vezes uma pessoa ou outra. Ainda bem que é a minoria. Mas que diz assim. Olha, pra que colocar esse medo nas pessoas? Não, gente. Eu não tô tentando fazer isso. Eu não estou buscando fazer nenhum tipo de pânico, medo, sensacionalismo. Nada disso. Eu quero que você entenda o contrário. Eu estou te dando coragem. Dizendo que são coisas, muitas delas, na minha opinião, feitas por homens. E que você serve a um Deus superior. E que isso tudo tem que acontecer. E tem um tempo determinado. Então eu estou te mostrando as armadilhas para que você possa estar ciente. E não venha a cair as armadilhas que serão colocadas. Os Simpsons aqui. Muito importante esse vídeo. Os Simpsons aqui. Mais uma coisa que mostra. Energia direcionada do céu causando destruição na terra. Olha aqui. Existem vários tipos de armamentos, de tecnologias, que a gente nem faz ideia. A questão do 5G mesmo era uma tecnologia militar, que estava exclusiva lá. Hoje está para o mundo. A própria internet, o seu nascimento meio militar. Então imagine o que não existe e nós não sabemos. Apenas sentimos na pele muitas das coisas. Estão entendendo, gente? Então eu venho fazendo o quê? Esses alertas. Até quando? Eu não sei. Porque o tempo é curto. E quando chegar a próxima grande crise de saúde, preste atenção, pessoal. Ninguém vai poder falar nada. Vai ser pior a questão da censura do que foi. Ok? E as pessoas vão para a cadeia. Cidadão comum, médicos e qualquer um da política que venha falar será caçado e será preso. Quem viver, verá. E eu falo isso com muita dor no coração. Não porque eu quero te colocar medo. Nada disso. Vai se alertar. Estou te alertando. Você não sabe o custo que é isso aqui. E como a gente paga por falar essas coisas. Tá? Bom. E o mundo, o contexto global, né? Eu vou postar uma questão lá no meu Instagram. Segue lá. Arroba Renato GVBR. E no meu Telegram. Então vai no canal do Instagram que vai estar lá. No meu perfil, você entrou, vai ter lá. Canal. Aí você clica no canalzinho. Você vai e entra nele. E lá vou pôr o link do Telegram. Sobre uma grande acusação que a Rússia fez. E a Rússia não é inocente, tá gente? Então quando a gente fala de um, a gente fala de outro. A gente não está enaltecendo ninguém, tá? É lobo contra lobo. Eu vou postar sobre isso. Que não dá pra falar. E nesse vídeo aqui, pra gente finalizar. Eu quero te mostrar essa informação. Por quê? Eu decidi colocar. Vídeo alarmante. Mostra tropas chinesas ensaiando para a invasão de Taiwan. Então, o comando, ele chama do teatro oriental do Exército da Libertação do Povo Chinês, divulgou um vídeo provocativo mostrando tropas praticando uma invasão costeira de Taiwan. O vídeo apareceu pela primeira vez no site de mídia social WeChat. E apresenta ondas de soldados do exército invadindo praias, incluindo veículos blindados e tanques entrando em posições de ataque. Isso aqui é algo que vai acontecer. Infelizmente, essa invasão de Taiwan, essa guerra contra Taiwan. Eu estive, nesse tempo que estou viajando, fazendo um mochilão que nós estamos fazendo, eu tenho conhecido muita gente, vivenciado coisas assim que só posso agradecer a Deus por me proporcionar esses momentos. E isso tem sido muito bom pra mim, pra nós aqui, ainda mais depois da perda do meu pai, pra muitas questões, gente. E tem sido algo assim maravilhoso. E eu pude conhecer um chinês. E eu falei, conversei, eu fui buscando informações ali com ele. Conversei, caramba. Um rapaz super gente boa, eu só tenho elogios, o cara é fenomenal. E eu perguntei pra ele, você acredita que essa guerra vai acontecer? Ele falou, vai. Ele só não sei quando. Aí eu falei, mas e o povo? Como é que está ali? O povo apoia. Porque eu entendi a cabeça deles, gente. Não que eu entenda uma coisa. Eu entendi, mas eu não aprovo, estou entendendo? Pra mim, Taiwan tem que permanecer independente, uma democracia, liberdade. Mas eu entendi, através do chinês, a visão deles. O que ele me passou. Ele falou, olha, eles buscam a China histórica. Então aquilo que é lá atrás, todo o território que era dessa China histórica, eles querem reconquistar. Então o povo hoje, na maioria, apoia o Xi Jinping em fazer uma guerra nesse sentido. Ou seja, o apoio popular ele tem. O armamento ele tem. Ele só precisa do ambiente global necessário pra fazer a ação. Então é uma questão de tempo. Ali eu tive a comprovação, através de um cidadão chinês, de que, olha, realmente, isso vai acontecer, infelizmente. Tá certo? Isso tudo, pessoal, está linkado ao contexto profético final. Guerras e rumores de guerras. Esses grandes sinais. Esses incêndios. Grandes terremotos. Tantas coisas que estão acontecendo. Tá certo, pessoal? Nós temos que cada vez nos apegar ao Senhor. Eu venho fazendo esse apelo a vocês. E eu falo pra vocês, mas eu não faço assim, ó. Esse dedinho aqui vem primeiro pra mim. Porque eu repito isso pra mim todos os dias. Cada vez mais nós temos que nos apegar ao Senhor. Se arrepender, buscar, sabe? Cair, levantar. Porque o tempo é esse. Se você deseja a vida eterna, volte ao Senhor enquanto é tempo. Porque o tempo é curto e as portas estão se fechando. Essa é mais uma mensagem que eu quero trazer pra vocês no dia de hoje. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo ao máximo. Você sabe que pra falar essas coisas aqui, o preço é alto. Vocês não sabem disso? Sabe, né? Por exemplo, meu canal é totalmente desmonetizado. O engajamento cortado. Os meus inscritos removidos. Olha aí, ó. Caindo cada vez mais. Então, eu peço a você que compartilhe. Chame o pessoal pra se inscrever, pra ajudar. Engaje aqui no canal. Comente, dê o like, sabe? Verifique sua inscrição. Porque assim você ajuda a continuar divulgando essa mensagem pra mais e mais pessoas. Mas independente disso, eu vou continuar. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E olha, se você quer trabalhar em casa, eu não posso fechar esse vídeo antes de dizer porque tá acabando. O tempo também aí da nossa divulgação. Aqui na descrição vai ter um link. Do WhatsApp do Tiago Gomes. Hoje eu estou fazendo esse mochilão e eu tenho trabalhado o quê? Pela internet, pessoal. A internet, ela pode sim vir a ser a sua fonte de renda e mudar a sua vida. Só que depende de você. Aprender e colocar em prática, sem desistir, o que você vai aprender. E é isso que eu quero te apresentar. Essa é uma oportunidade. Ainda mais nesse contexto global de economias afundando. E olha o Brasil como tá afundando. Você tem que dar um passo à frente. Desse passo hoje. Entra no WhatsApp dele. Fala com o Tiago Gomes. E você já vai ganhar uma aula gratuita. É tempo aí, gente. Limitado. Então corre. Que Deus te abençoe. Te abençoe muito. Até o próximo vídeo.